É assim? É, comigo foi assim também. E quem te ajudou a investir o seu dinheiro? Como é que foi essa jornada? Eu sempre tive empresário, né? Eu sempre tive empresário, eu sempre tive assessor... Eu sempre fui acompanhado, muito bem acompanhado. Eu sempre tive assessores ao meu lado, tá? Eu sempre tive pessoas que me ajudavam em relação a isso. Então, eu também... A vida me deu muita experiência. Qual foi o maior salário que você já ganhou? O maior salário que eu já ganhei... Ganhei 300 mil dólares. Foi o maior salário que eu ganhei no Japão. 300 mil dólares? Por mês. Que ano? Mas se você for comparar o que é hoje, o que os caras ganham hoje, um jogador assim, do meu nível, né? Se fosse hoje, eu acho que eu ganharia muito mais do que isso. Cara, mas vamos... Que ano foi isso? Mas só que é o seguinte, eu sei que você vai fazer conta, porque você é inteligente, vai fazer uma conta rápida. Mas não esquece que o dólar era um por um, viu? Não, tudo bem, mas... É, mas vamos supor que esse dólar hoje fosse guardado. Você pegou esses 300 mil dólares, jogou um ano. O dólar era um por um, tudo bem. Você jogou um ano, você pegou aí... Não esquece que era um por um, é diferente de um por um. 3 milhões e meio de dólares um ano. 3 milhões e meio de dólares um ano, né? Pô, 3 milhões e meio de dólares um ano é muito dinheiro. É dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E que ano foi? Em 2002, quando eu saí da Copa do Mundo. 2002. E o que você fazia com a grana? Você guardava? Ah, investimento. Investimento? Investimento, investimento. Ajudava muita gente, né? Que a gente, quando sai da periferia, a gente é muito ajudado, né? Pelas pessoas. Eu sempre tive uma família. Quando você vive em lugar simples, o que acontece? Você acostuma muito a dividir as coisas. Entendeu? Então, o meu primo usava meu tênis. Eu usava a roupa do meu irmão, que usava a roupa de fulano, que usava a roupa de ciclano. Quando você fica rico, você continua com aquilo, porque aquilo é sua essência. É o que você está acostumado a fazer. Então, o que você pensa? Eu fiquei rico, mas eu tenho que ajudar as pessoas que sempre me ajudaram. Então, você começa a dar casa para um, você começa a dar carro para outro, você começa a fazer investimento para outro, investimento para outro, que todo mundo fala que não é o certo, mas é porque você está acostumado. A maioria dos jogadores fazem isso, porque está acostumado a isso. Quantas pessoas você ajudou? Da família de amigos? Mais ou menos, por alto? Muita gente, umas 100 pessoas. Você comprou casa para alguém? Comprou carro para alguém? Deu carro de presente? Não, comprei 20, 30 carros. Jura? É. Para quem? Para amigo? Você deu carro para amigo? Mano, o primeiro carro que eu ajudei a comprar foi o do Marcos, goleiro do Palmeiras. Você acredita? Você deu carro para o Marcos? É. O Marcos era o terceiro goleiro do Palmeiras, na época. Era Veloso, Sérgio e Marcos. O Marcão estava começando a carreira e não tinha um carro. Eu, Roberto Carlos e Edmundo, a gente fez uma vaquinha e compramos um carro mais ou menos de 200 mil para o Marcos e demos a ele de presente. Você, Roberto Carlos e Edmundo. A gente comprou um carro, na época, um cadete. Lembra da época dos cadetes? Lembra. A gente comprou, eu tinha dois cadetes, um branco e um vermelho, chegava todo dia. O Marcos não tinha carro, pegamos, vamos fazer uma vaquinha, compramos um carro para ele e entregamos a chefe na mão dele. O primeiro carro que você deu de presente foi para o Marcão? É, o primeiro carro que a gente... Quem mais você deu o carro? Você deu mais carro para o jogador ou não? Para o jogador, não. Mas, no exemplo assim, eu me orgulho muito em ter tirado a Amaral debaixo da arquibancada e ter levado para ir morar comigo na minha casa, no meu apartamento. E depois eu deixei praticamente o apartamento para ele. Entendeu? Você deu o carro para a namorada? Porra! Eu acabei de dar. Agora? Acabei de dar. Mas, assim, galera, eu sou um cara que me conhece, sabe? Eu, a minha família, minha mãe, a gente ajuda muita gente. Aqui quem ajuda de coração, não dá para ficar falando. Se você ajuda, você já ajudou, já foi. Se você ajuda com interesse, não tem interesse nenhum. A gente só ajuda. Só ajuda. E isso é muito legal. E eu penso que sempre que a gente ajuda, Deus dá em dobro. Que legal, Edilson. Você não sabe esse lado seu, cara. Esse lado de voos. Eu adorei ouvir esse tipo de história, porque eu acredito muito no que você fala. É? Não, eu... Meu... Porque a energia se renova, né? Se renova e outra coisa. Eu sou um cara muito sincero. E eu não tenho, vamos dizer assim, dupla face. Eu sou... Eu sempre fui o Edilson. Edilson mesmo. Eu não tenho necessidade de chegar aqui e querer me engrandecer, fazer uma coisa que eu não sou. Ou falar de uma coisa que eu não fiz.